Um tempo atrás, eu resolvi fazer uma coisa que eu nunca havia feito antes em nenhuma versão de Skyrim que eu tenho, que é instalar NBs. Acredite se quiser, mas em 2014 e 2015 era bem mais difícil modar o Skyrim do que é hoje em dia. Nem todo mod era compatível com os famosos mod managers, e se você fizesse merda, tinha que baixar tudo de novo. Por isso, eu nunca me arriscava a baixar NBs, porque se tratavam de modos muito mais pesados e complicados de instalar. Porém, hoje em dia eles já são bem mais de boa de instalar e inclusive vêm com a documentação tudo certinho pra mostrar o que é alterado, whatever. Fato é, eu amo tirar screenshots no Skyrim, e o NB que eu instalei é justamente só pra isso. Caso você não saiba o que é, um NB é basicamente um injetor de pós-processamento e shading que tem pra vários jogos. Ele serve pra alterar os gráficos, a performance e diversos efeitos bacanas como profundidade de campo, o brilho do sol e até mesmo a oclusão de ambiente. Você não precisa ser nenhum especialista pra deduzir que esse tipo de mod, dependendo dos efeitos que ele adiciona, come a sua performance do jogo. Como o NB que eu baixei é focado em tirar captura de tela, eu não deixo ele ligado direto, até porque o meu FPS vai de 60 cravado pra 25 quando eu ligo ele. Inclusive, a vantagem de você usar um NB é que ao apertar o botão do menu dele, você pode ligar e desligar quando você quiser, quase que instantaneamente e sem tela de load ou crash. Ah, achei um cenário bacana, posiciono a câmera, mudo o fove e o ângulo, ligo o NB, tiro a foto, desligo e volto pro gameplay. Simples assim. Eu planejava fazer um guia de instalação, mas daí eu achei o vídeo desse cara aí, que eu achei fenomenal, por ser sem enrolação e direto ao ponto. Caso seja do seu interesse, existem diversos comandos do próprio console do Skyrim que são pra lá de úteis pra você tirar a captura de tela. Inclusive, eu fiz um guia contendo esses comandos na Steam, eu vou deixar ali na descrição pra quem tiver interesse, dá uma olhada lá, tem uns comandos bem bons e a explicação de como usar eles. Mas era isso, um forte abraço pra vocês, se cuidem, valeu, até a próxima.